Música Meu povo, vamos fazer nosso almoço de hoje Me acompanha aí o que vai ser o nosso almoço de hoje pessoal, tá bom? Vamos lá ver o que vai ser preparado por aqui para o nosso almoço Simples de sexta-feira Vamos? Música 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 I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high, through the downs and lows And we're all going live, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I'ma choose who won the storm, and we're all going to use A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Como é que tá ficando aqui esse peixe, ó. Uma delícia. Um arrozinho aqui, soltinho. E aqui tá o nosso feijão, pessoal. Olha aí. Também. Calabresa, um bacon. Olha só. Daqui a pouco eu volto mostrando mais pra vocês, tá bom? Um pratinho daquele jeito. Quem ficou comigo até aqui, compartilha. Toca o sininho da notificação, vem fazer parte da família Fialho. Se gostou do vídeo, se inscreve, faça parte do nosso trabalho. Tem vários vídeos aí no meu canal de receita. Então, pessoal, toca o sininho da notificação, se inscreve, compartilha, deixa um comentário. E vem fazer parte da nossa família. Eu agradeço de coração a todos que estão chegando e fazendo parte de nosso canal. Daqui a pouco eu volto mostrando mais pra vocês.